Além da internet normal que todos conhecemos, como YouTube, Facebook e Google, existe um mercado obscuro, desconhecido para a maioria das pessoas. Um pedaço escondido da internet, onde vale tudo. O estado é o novo petróleo. Os dados são o petróleo do cruzeiro. As coisas estão mudando. Você vê algo que você gosta, dois cliques. Viu algo e não gostou, questão nos comentários. Está em um relacionamento, atualize seus status. Quer descobrir sua pontuação de crédito? Faça isso online. Quer comprar roupas novas? Use um aplicativo. Problemas de saúde? Pesquise no Google. Vai na rua? Leve seu telefone. Afinal, o que pode dar errado? A internet é uma rede aberta, e as pessoas devem ter atenção que numa rede aberta não há coisas fechadas. Cada local que você visita físicamente, pode ser reportada. Seu nome, sua idade, sua altura, seu peso, onde você mora, onde você trabalha, sua família, seus amigos, o que você gosta, o que você não gosta, seu número de telefone, seu e-mail, seus hábitos de compra. Todos esses são exemplos de pequenos pedaços de informação que apesar de parecerem bobo, são dados muito valiosos. Com uma grande quantidade de dados, um anunciante saberia exatamente para quem, qual produto e quando um anúncio deveria aparecer. Bem, graças a Deus eles não têm acesso aos seus dados, certo? Errado. Eles têm acesso aos seus dados e a partir deste momento não são seus dados mais. Bem-vindo ao mundo dos vendedores de dados, uma indústria que movimenta mais de 200 bilhões de dólares apenas com a venda de suas informações para outras empresas. Você provavelmente está imaginando algumas gigantes da tecnologia como o Google ou o Facebook. Mas não é disso que estou falando. Pelo que eu sei, essas empresas não vendem seus dados. Mas outras sim. Estou falando de mais de 4 mil empresas que você provavelmente nunca ouviu falar. Empresas que operam nas sombras com pouquíssimas regras coletando todos os seus dados pessoais sem que você saiba e ganhando muito dinheiro pelas suas costas. Eu não sei sobre você, mas eu quero um pedaço dessa torta. Se vamos começar a lucrar com as informações das pessoas, teremos que começar coletando esses dados. Parece muito difícil, mas não é. É muito mais fácil do que você imagina. Hoje em dia, as pessoas divulgam suas informações de boa vontade sem perceber que seus dados podem ser extraídos e vendidos. Comece com informações públicas. Coisas que você pode encontrar na rede social de alguém. Por isso que tem que tomar cuidado. É impressionante. Com o que você escreve no Facebook, com o que você bate foto e coloca. Elton. As páginas que elas gostam, os lugares que foram, status de relacionamento, hobbies, lista de amigos, todas essas coisas podem ser encontradas publicamente. Mas isso não é o suficiente. Vamos precisar de mais dados do que isso. Crie sites gratuitos, aplicativos e outros serviços que são projetados para parecerem comuns, escondendo a sua real intenção. Coloque rastreadores nesses sites e aplicativos que permitam que você veja coisas como localização e lista de contatos. Aqueles cookies que você vê em sites tem um nome fofo. E você provavelmente não tem ideia do que eles fazem. Mas a verdade é que muitos desses cookies rastreiam o seu comportamento online. Sites que você visitou, notícias que você leu, as compras que você fez. Mas isso não é ilegal? Você deve estar se perguntando. Claro que não. As pessoas concordam em entregar suas informações. Foram elas que clicaram em aceitar o uso dos seus dados pessoais. Embora essas pessoas não saibam o que realmente estão fazendo, elas estão assinando digitalmente. Quanto mais dados você coletar, maior será o retorno da próxima etapa desse processo. Dados não são apenas informações aleatórias. Os dados são, na verdade, comportamento humano. E com os dados que coletamos, é hora de começar a fazer o produto. Todos os dados das pessoas que coletamos precisam ser classificados agrupados em perfis. Na base dessa indústria, nós não nos importamos se uma pessoa gosta desta ou daquela marca. Se ela gosta de futebol ou de basquete. Se compra no Walmart ou no Carrefour. O que realmente procuramos são padrões para determinar qual a probabilidade de você se comportar no futuro. Olhando o seu histórico na internet, podemos adivinhar com precisão quantos anos você tem. Se você está tentando perder peso, se você é pai ou mãe, o nível de renda e quanta dívida você tem. Todas essas previsões nos permitem criar um perfil para cada indivíduo do nosso banco de dados. E esse é o nosso produto. Um pacote bem embrulhado, cheio de padrões de comportamento. Depois de embalar todos esses dados em público-alvo, é hora de começar a vender. Para quem vamos vender essas informações? A resposta é simples. Qualquer empresa que esteja disposta a pagar. Se existisse uma lista com nome e endereço de pessoas que se preocupam com a saúde, o que é algo que você pode determinar facilmente usando os dados que você coletou, então há milhares de empresas que vão querer colocar as mãos nessa lista. De personal trainers, restaurantes a cursos de emagrecimento. Essas empresas amariam descobrir quem está interessado em ficar em forma. Porque quanto mais segmentado o público for, mais retorno eles poderão obter em seus gastos com publicidade. E é aí que você entra e vende as informações coletadas com base nesse perfil. Mas é aqui que paramos? É claro que não. Os bancos também adorariam obter suas informações do seu histórico de pesquisa. Eles podem ver se você tem um histórico de compras com cartão de crédito, itens de luxo, e a partir daí podem determinar se devem te oferecer taxas de juros mais altas ou mais baixas, em quaisquer empréstimos que você fizer. Essa indústria é construída nas sombras, com negócios boca a boca e mercados privados, sendo os únicos locais que você pode comprar essas informações. Suas informações. Uma indústria de 200 bilhões de dólares que foi construída a partir do uso das suas informações. E ainda com tudo isso sendo dito, provavelmente há uma grande pergunta. Uma pergunta que você está se perguntando desde o início deste vídeo. Isso realmente afeta a sua vida? Se você nasceu em um mundo de tecnologia, ouvir sobre como seus dados são transmitidos desta forma provavelmente não irá incomodá-lo tanto quanto deveria. E você não está sozinho nesta. Há um ditado que diz que você não pode fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. Portanto, se você pode usar vários serviços e sites gratuitamente, nada mais justo do que dar seus dados como pagamento, não é? Afinal, todos os dados podem ser usados para que as empresas melhorem seus serviços ou a qualidade dos produtos que vendem. Mas e se esses dados caíssem em mãos erradas? E se um governo autoritário pegasse essas informações e as usasse contra cidadões que pensam diferente? Você iria continuar não se importando? Ou já seria tarde demais? E aí